Alunos do curso de Relações Internacionais da PUC Minas receberam a visita da doutora Matilde de Souza, que ministrou uma palestra sobre mudanças climáticas e seus impactos no setor econômico e político, como explica a professora do curso Vanessa de Oliveira Lima. A gente está discutindo sobre meio ambiente, especificamente sobre os recursos hídricos e os impactos das mudanças climáticas nos recursos hídricos e também na problematização doméstica e internacional, na soberania nacional e nos acordos no sistema internacional, como isso poderia prejudicá-los ou favorecermos. Para Vanessa, o assunto é de extrema importância para os alunos, que em breve ingressarão no mercado de trabalho. Humanisticamente é muito importante. Nós estamos formando aqui, além de profissionais, seres humanos cada vez mais conscientes do seu lugar no mundo e o analista de relações internacionais precisa estar ciente dos problemas mais emergentes e a água, acredito eu, seja um dos principais problemas em pauta. O Otávio é um dos estudantes do curso e conta que muitos não dão tanta importância para o assunto. Nas relações internacionais é um tema que não é muito trabalhado, mas é um tema que eu acho que devia ter uma relevância maior. na academia. Mas ele já sentiu a diferença no clima nos últimos meses, principalmente agora com esta onda de calor que passa por poços de caudas. Eu tenho alergia a calor, então qualquer mudança é muito significativa para mim. Então eu realmente acho que com o passar do tempo o clima está mudando e talvez algumas medidas deveriam ser implementadas por algumas nações para que isso se alterasse.